de modo que é uma grande satisfação a gente fazer essa live que será sobre preparo recursal eu vou colocar aqui bom dia professor Felipe, tudo bem? tudo bom? tranquilo? bem, graças a Deus certinho, prazer estar com você de manhã, segunda-feira começando aí novas discussões você é um cara que tem postado muita coisa interessante eu tenho visto aí os seus vídeos parabéns pelo seu trabalho prazer estar contigo hoje valeu, e eu tenho acompanhado igualmente e é uma satisfação estar contigo Felipe, porque eu eu tenho falado muito pro pessoal o pessoal pede sempre sugestão de livro e a gente sempre está citando e é bom ver, né Felipe? você é um autor razoavelmente recente novo, né? se a gente for comparar com outros nomes, né? e ver que o estudo a dedicação leva a gente muito longe, né? porque é muito bom ver ver novos valores como você já assim com o nome consolidado é bem bacana isso, né? Ah, fico feliz aí com as suas colocações pra mim realmente é uma honra eu vejo que muita gente tem usado meu livro acho que no concurso da magistratura do trabalho por exemplo concurso nacional muitos candidatos me falaram que usaram e usaram como livro de referência livro de base e realmente como você falou eu fico até surpreso claro que foi um trabalho que eu me deixei muito pra fazer mas assim eu não esperava tanto digamos tanta velocidade e realmente foi uma certa consolidação até rápida então eu espero continuar podendo ajudar podendo fazer enfim continuar as dúvidas continuar divulgando aí e pensando sempre um processo de trabalho mais justo e mais efetivo que é o nosso objetivo maior eu costumo brincar que é a sorte de quem trabalha e corre atrás né Felipe o sucesso isso é verdade inclusive aqui pra quem não conhece o livro do professor Felipe eu eu removi recentemente pro interior eu voltei pra vara de Formosa que fica 70 quilômetros de Brasília Felipe e meus livros foram todos pra lá e eu fui pego nessa fase que eu podia fazer muita coisa tá tudo lá eu só sempre separo assim aqueles que eu uso mais no dia a dia pra ter em casa e o resto eu tô o seu tá aqui não deixa de que felicidade muito bom muito bom e a gente preparou essa essa live pro pessoal pra gente falar um pouco primeiro é tentar sair um pouquinho do do covid-19 né Felipe eu acho assim ninguém aguenta mais isso né é ninguém aguenta até ainda tem algumas discussões importantes a gente fazer alguns recortes novos né mas eu acho que até pro pessoal poder respirar um pouco né de sair desse monotema e ainda mais agora que o pessoal pode esquentar as turbinas aí que os prazos processuais estão voltando né então mais um motivo da gente tá os prazos e os recursos aí que agora vão voltar sem intercosto não os prazos que alguns estavam sendo intercosto já mas os prazos vão voltar a fluir a Patrícia pediu pra mostrar o livro de novo é da editora Jus Pódio né Felipe isso isso e só pra o Pedro só ter perguntado né o livro ele tá atualmente na segunda edição e a gente ia lançar a terceira edição agora no começo do ano mas a gente pode conversar com a gente pode com o pessoal da editora enfim e a gente resolveu segurar um pouquinho em função do cenário das MPs da pandemia né e aí a gente tá segurando muito provavelmente a segunda edição ela tá atualizada ainda ela só não tá com as MPs novas e aí a opção nossa foi de segurar até mais perto do final do ano aí e já lançar com atualização já mais recente né mas pra quem não tem ainda a segunda edição ela serve ainda ela tá bem atualizada com a jurisprudência com tudo só não pega as MPs realmente porque tá uma confusão muito grande né Fabiano as MPs cada hora tem uma diferença altera a prazo altera a questão de correção monetária de juros e aí a editora pensou que não seria interessante em realmente lançar entendeu mas ainda assim como você disse né Felipe tá super atualizada porque o principal é tá atualizada com a reforma trabalhista e ali alguma jurisprudência pós-reforma né e esse ano a gente praticamente não tem nada de novo o TST ainda tá naquela aquele compasso de espera pra mudar as súmulas né de acordo com a reforma trabalhista então tá eu no lugar do pessoal não esperaria não já aproveita esses dias que o pessoal tá em casa compra pela internet que é uma boa aquisição e estudar né essa quarentena eu tenho estudado bastante eu tô lendo vários livros aqui já aproveitei uns 4 livros aí na quarentena digo jurídicos né enfim eu acho que eu tenho que aproveitar o tempo o tempo que a gente tem um pouco mais que a gente tá trabalhando também claro mas eu digo assim sobra mais tempo a verdade é essa né então é interessante assim eu tô aproveitando coisas que eu não tava estudando já há algum tempo já voltei então eu acho que o pessoal muita gente tá fazendo isso também e eu acompanho o teu trabalho inclusive aqui nas redes sociais Felipe uma coisa que eu me identifico contigo aí é o o típico carimbo de quem gosta de estudar né que eu até cheguei a a ver vídeos muito bons seus por exemplo comentando a ação recisória que é um tema que a gente como juiz de primeiro grau não atua mas é um tema muito muito rico né pra gente estudar e com muito detalhe pra gente entregar resultado né pro nosso público seja rede social seja no nos livros né e até antes da da live a gente vinha a gente comentou alguma coisa pelo pelo whatsapp né Felipe um trabalho importante que a gente a gente faz e tem que fazer né e as redes sociais são bem propícias a isso da gente tá entregando resultado a gente fazer críticas a legislação principalmente a jurisprudência a gente vê que o o TST demora às vezes muito pra pra incorporar pra intronizar dispositivos do CPC por exemplo né mas aí a gente adotar os dois caminhos né de fazer a crítica mas sempre tendo a preocupação e a responsabilidade de falar pro nosso público em especial pro advogado que que tá valendo hoje qual o caminho mais seguro né pra justamente pra não apostar numa determinada situação que a gente tem convicção de que nós estamos certos mas que tem que dançar conforme a música né porque o advogado ele não pode usar o processo do cliente como laboratório né Exatamente Exatamente Não tem muita coisa que a gente discorda a posição do TST né que eu acho que os advogados tem o papel de batalhar realmente os recursos mas como você falou assim a prudência do advogado a melhor coisa que ele pode fazer claro é sempre seguir o posicionamento que tá sendo majoritário mas certamente né certamente em alguns casos o advogado ele vai ter que batalhar uma tese diferente né e nesses casos que surge jurisprudência nova que surge a prioridade do debate né então o caminho é esse mesmo E nesse sentido vamos começar aqui já com a bomba em cima do pessoal um tema muito interessante você podia falar um pouco a gente separou como tá vou até fixar esqueci de fixar aqui mas o tema da live é sobre preparo recursal né um pressuposto importante admissibilidade e você poderia começar Felipe falando pro pessoal a distinção que o TST tem feito entre inexistência e insuficiência do preparo né que é algo que tem pego muitos advogados na hora do recurso exatamente bom o tema do preparo a gente tem que lembrar inicialmente que o preparo é um requisito de admissibilidade do recurso um requisito extrínseco de admissibilidade quer dizer ele é de respeito ao modo de exercício do direito de recorrer né e não a existência do direito de recorrer em si e no processo do trabalho a gente sabe que o preparo ele é bifront ele é bifurcado então eu tenho tanto as custas quanto o depósito recursal né que vão subdividir aí o preparo a gente tem uma novidade no CPC que o pessoal conhece que é o artigo 1007 que é um artigo muito emblemático no CPC porque representa a tendência do CPC que é a tendência de prestígio ao julgamento de mérito né a primazia do julgamento de mérito aquela velha ideia de evitar que questões aspectos formais possam impedir que se julgue o mérito da causa né então isso no tema recursal de preparo especificamente se reflete no artigo 1007 e o artigo 1007 ele tem dois regramentos que são diferentes o primeiro regramento é a situação em que a parte faz o preparo mas um preparo insuficiente e a segunda situação que também está no artigo 1007 é a situação em que a parte simplesmente não faz nenhum preparo então lá de acordo com o CPC na situação em que o preparo é insuficiente digamos que as custas fossem no valor de mil reais e a parte foi lá depositou 900 reais preparo insuficiente pelo CPC então nesse caso o tribunal antes de indeferir o recurso antes de melhor de negar seguimento ou não admitir o recurso o tribunal deve intimar o recorrente para aquele complemento aquele depósito no prazo de cinco dias e o TST ele se manifestou sobre esse tema na discussão normativa 39 de 2016 e o TST bateu o martelo de que sim esse dispositivo se aplica ao processo do trabalho ou seja a situação que o prepara é insuficiente então nesse caso o tribunal não pode simplesmente deixar de emitir e isso então eu acho muito positiva essa mudança no TST porque a gente sabe que o TST tinha uma jurisprudência dentro daquela ótica de jurisprudência defensiva aquela jurisprudência de evitar o máximo que os recursos chegassem então o TST tinha uma OJ orientação jurisprudencial acho que 140 da SDI se não me engano e ela falava que se houvesse qualquer diferença no preparo recursal ainda que fosse uma diferença ínfima referente a centavos ainda assim o recurso não podia ser conhecido o que era cá entre nós aqui e para o nosso público também era um grande absurdo porque a mesma diferença de um, dois centavos o recurso não era conhecido então claramente o tribunal tentando evitar que os recursos chegassem o CPC mudou esse cenário e o TST muito corretamente a meu ver ele fez essa distinção mas tem um detalhe importante na instituição normativa 39 2016 que é o seguinte na visão do TST essa questão do recolhimento insuficiente e a possibilidade de complementação pelo texto da instituição normativa isso aplica para o caso das custas então perceba que o TST não falou expressamente a realidade eu vou até para a construção aqui aberta eu vou até abrir ela aqui para a gente conversar sobre ela é o artigo 10 parágrafo 1 da instituição normativa 39 do TST e ela fala que essa insuficiência de valor a complementação de valor se aplica apenas às custas e não ao depósito recursal então quer dizer essa restrição que o TST fez aqui não sei se você concorda comigo quero te ouvir sobre isso mas assim a meu ver fizeram uma restrição porque se a gente for no CPC eu vou com ele aberto aqui também o CPC ele coloca ele coloca o preparo ele fala a insuficiência do preparo o artigo 107 parágrafo 2 fala isso preparo para nós genérico genérico então a gente tem uma situação que o TST interpretando a primeira restrição que ele fez foi essa quer dizer só para as custas não do depósito recursal me parece uma distinção primeiro sem um fundamento legal sem um fundamento científico também porque o preparo é uma coisa só e me parece então que é um entendimento que o TST tinha que rever mas como você falou é no papel do advogado eu acho que o advogado não pode claro contar com isso em relação ao depósito recursal o advogado ele pode contar no máximo com a insuficiência das custas como é a posição do TST mas em plano doutrinário aqui eu acho totalmente sustentável sustentável eu acho correto na verdade o entendimento de que essa possibilidade de implementação ela tem que se estender também ao depósito recursal o que você acha Fabiano sobre isso é aí curioso né Felipe você falou em jurisprudência defensiva e lá no meu treinamento mesmo seja expert recurso revista agora é o principal exemplo que a gente dá né inclusive a OJ 140 dizia que a diferença alusiva a centavos trancava o recurso né e aí teve um julgado interessante de alguma turma do TST não me lembro qual foi em que o advogado foi espertamente aí o advogado foi ninja né ele foi lá e convenceu que o caso dele era diferente porque era um centavo e a OJ falava em centavo no plural é preciosismo né é preciosismo sem tamanho os ministros toparam sabe essa só que aí chegou na na SDI foi corrigida entendeu-se que houve má aplicação da OJ e a partir daquele precedente o um centavo também era caso de 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 trancar e aí veio o exagero eu tenho tudo isso documentado aqui no nos meus materiais tem aquele depósito adicional do do agravo de instrumento e ele é 50% né do depósito do recurso principal então houve uma época aí que a tabela do recurso de revista terminava com 21 centavos o advogado fez o depósito do do IRR com 10 centavos no final entendendo que 10 centavos é a metade de 21 centavos pois a turma trancou dizendo que faltava meio centavo então assim um completo desatino né e esse caso a SDI corrigiu também entendendo que não existe meio centavo então o arrenodamento é pra baixo a OJ 140 da forma como ela ela tá hoje né permite a complementação tanto do depósito recursal quanto das custas insuficientes mas aí eu creio que uma uma crítica que a gente tem que fazer é que ou eu não aplico o 1007 pra nada ou eu aplico pra tudo né então me parece que não tem muita lógica Felipe eu deixar de aplicar inclusive naquela situação de inexistência né desde que eu trago o pacote completo de que no caso de inexistência a comprovação teria que ser em dobro né mas é um é um ponto que eu 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 comungo dessa crítica também porque não vejo como não aplicar a regra do CPC em especial porque a gente tá vivenciando o momento que pelo próprio CPC que é o momento de aplicar até uma primazia do enfrentamento de mérito do recurso né e não usar expedientes pra trancar em sentido contrário o recurso né mas é o tipo de situação que vai demorar um pouco né a SDI pacificou que que não há esse prazo no processo de trabalho de de mandar comprovar depois do prazo recursal e acho que vai um tempo aí até que que isso mude mas com a certeza que eu tenho que uma hora muda né sim e precisa mudar porque realmente assim e essa situação que você que a gente tá colocando aqui me lembra uma situação que a gente já mencionou o processo do trabalho quando se discutia a aplicação do 475J do CPC antigo que hoje em dia é o 523 aquela multa de 10% e a gente encontrava alguns juízes do trabalho pensando o seguinte olha eu vou aplicar porque tem a discussão do prazo porque no CPC o prazo do comemão de sentença é de 15 dias né a parte que o processo do trabalho é 48 horas são 48 horas e aí muitos muitos juízes falavam o seguinte né e até com boa argumentação e tal mas diziam o seguinte olha então eu vou aplicar o regredamento do CPC quer dizer eu vou intimar sob pena de multa de 10% mas com prazo de 48 horas criando uma terceira figura jurídica mostrando um franquistar jurídico e ao meu ver é uma situação parecida aqui por quê? porque o artigo fala preparo né e esse preparo nosso ele é o depósito de reclusão e as cústicas eu acho muito difícil com a vista científica do processo sustentar uma divisão aí que não tem nenhuma base não tem nenhum fundamento legal doutrinário nada disso né e outra situação também que o TSP a meu ver ele andou um pouco mal né e aqui o critico claro na posição de professor a gente sabe que a gente tem essa liberdade de fazer isso mas uma definição que eu não gostei que eu não acho boa na situação no artigo 39 é essa restrição à insuficiência porque aí a M39 não fala situação em que não é feito nenhum preparo então nessa situação só para recapitular para o nosso ouvinte aí o CPC ele fala olha se não for feito nenhum preparo ainda assim há possibilidade de complementação mas o juiz o tribunal ele vai ter que intimar o recorrente para que ele faça o preparo em dobro ou seja uma espécie de uma punição é uma sanção para aquela situação de uma negligência maior da parte que deixou de recolher qualquer preparo né e o TSP andou mal eu acho que ele deveria dizer sim e fechar a posição de que é aplicável também esse dispositivo e é aplicável de forma ampla para abrandir não só as custas mas o depósito recursal porque veja o benefício que isso vai gerar em termos de efetividade do processo a gente sabe que o depósito recursal no caso de julgamento de um recurso ser desprovido a gente sabe que esse valor ele já é o início de uma garantia da execução né então isso é muito bom em termos de efetividade do processo e se você aplica esse regramento por mais que o trabalhador perca cinco dias a mais o que são cinco dias diante de uma possibilidade de um depósito recursal em dobro que já vai garantir com muito mais força a futura execução então eu particularmente tenho um defende do isso que tem que se aplicar amplamente seja pela principiologia nova do processo primazia da decisão de mérito contraditório acesso à justiça ou também no nosso caso até para uma questão de efetividade do processo o depósito recursal então eu tenho um defende tudo isso mas como você falou eu acho que para o advogado hoje o cenário seguro é ele pode contar com a insuficiência no caso de diferença de custos uma diferença de custos agora com relação a depósito recursal o advogado não pode contar isso vai acabar sendo suscitado claro em algum caso em que haja algum erro e aí quando surge o erro o erro vai ser a parte inicial da mudança deixa eu só aproveitar e falar mais uma coisinha aqui que foi uma pergunta da Daniela ela perguntou o seguinte artigo 932 do CPC o parágrafo único se poderia se aplicar nesse caso de preparo suficiente coisa e tal e o 932 o que ele fala é antes de considerar inadmissível recurso o relator considerar prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementado a documentação exigível esse artigo me parece muito claro então na situação mais uma vez é de primazia do julgamento do mérito do recurso etc mas com relação especialmente ao preparo me parece que o preparo a gente tem uma regra especial que é o artigo 1007 e aí eu tenho que aplicar aquela regra menêutica de que onde há uma regra especial eu tenho que aplicar a regra especial e não a regra geral então pra responder a Daniela eu diria o 932 parágrafo único que é uma regra geral com relação a necessidade de recurso mas com relação ao preparo a gente aplica o regraimento do artigo 1007 concorda com isso Fabiano? concordo essa distinção deve ser feita justamente na linha que você disse a regra dentro de um sistema como o CPC que são normas gerais mas dentro da norma geral pra cada instituto a gente pode ter regras específicas que de fato tem que prevalecer além disso Felipe eu acho que teria uma situação de meio termo que existem casos que há uma efetiva dúvida se o preparo é ou não devido e me parece que se em prol até do contraditório que se a dúvida for relevante ainda que a gente entenda que o tribunal não queira dar as subjetivismos mas seria oportuno ter uma flexibilização e eu te cito aqui dois casos que a gente costuma abordar com os nossos alunos um é aquela situação de majoração das custas no recurso ordinário o TRT amplia a condenação e majora as custas às vezes o advogado esquece porque ele está na cabeça dele que ele já recolheu as custas lá na primeira instância ele deixa de recolher esse complemento e aí o TST fala que isso não é insuficiência isso é inexistência porque seria um arbitramento novo e não dá chance ele não interpreta as custas como um valor global cujo valor já foi parcialmente recolhido aí um problema e o segundo que eu acho até mais mais severo que é aquela situação Felipe lá da instrução normativa 40 que eu tenho admissibilidade parcial do recurso de revista então a partir dali se há uma admissibilidade parcial o advogado precisa entrar com a grave de instrumento no recurso de revista em relação aos capítulos que não conseguiram o trânsito uma situação que até então a gente não conhecia no processo de trabalho no processo subir com o recurso de revista e com a grave de instrumento do recurso de revista da mesma empresa mas aí fica uma dúvida do cão o recurso de revista vai subir eu já tenho um depósito recursal eu vou exigir um depósito recursal complementar para esses capítulos do agravo que de todo modo eu já tive trânsito e a instrução normativa ela veio posterior a essa própria noção de complemento do agravo do depósito do agravo de instrumento e a EN não explica se cabe ou não cabe o depósito complementar nesses casos e tem tem turma eu tenho precedentes colecionados aqui no meu arquivo a turma não conhecendo do agravo por deserção dessa parte complementar dizendo que se o recorrente não fez o recolhimento e não é aquela hipótese lá que dispensa o recolhimento se tiver flagrante violação à jurisprudência e aí o advogado fica realmente sem condições de explicar para o cliente o que aconteceu não essa é uma situação muito delicada assim e até a gente tem que trabalhar com a ideia do princípio da confiança legítima se fala muito de boa fé processual e a boa fé processual ela vai resultar nessa confiança legítima e o próprio Supremo Tribunal Federal tem julgado falando sobre isso em matéria de processo confiança que o cidadão deposita no Estado então assim quer dizer a gente tem uma situação que é uma situação ilusitada porque o recurso de revista quer dizer tudo bem que o TSP então ele frisou a questão dos capítulos de sentença mas então para manter a coerência mínima a gente tinha que estabelecer o seguinte olha vou fixar custas então para cada capítulo da sentença então se o recurso de revista por exemplo ele foi admitido com relação ao capítulo 1 mas não com relação ao capítulo 2 eu tenho custas em excesso recolhidos aqui no capítulo 1 o recurso só foi admitido nesse ponto aqui então de alguma forma quer dizer esse entendimento que você coloca que algumas somas têm adotado quer dizer ela acaba gerando até uma primeiro uma quebra da confiança da questão do Estado do cidadão no Estado porque ele confia que já fez o depósito recursal e é surpreendido com o entendimento que ele teria que complementar aquele depósito recursal então a gente tem essa quebra de confiança e a gente tem até aí eu posso dizer um enriquecimento sem causa do Estado porque se a gente pensar que as custas elas são remuneração do serviço judiciário elas são uma taxa judiciária quer dizer pela prestação de um serviço judiciário específico e divisível prestado ao contribuinte esse é o conceito de taxa que vem do Código Tributário Nacional se a gente pensar nisso então quer dizer o Estado ele está recolhendo em duplicidade aquelas custas ele está recolhendo pelo recurso de revista e está recolhendo pelo agravo instrumento em cima do mesmo recurso então parece um entendimento muito, muito questionável muito realmente digamos aí mais uma vez nessa ótica da justiça defensiva de evitar que o recurso chegue até o professor Luiz Madeira colocou aí que parece que o TST odeia recurso e dá essa impressão mesmo porque simplesmente simplesmente é de todos os modos a gente sabe que o TST como os tribunais brasileiros em geral e os tribunais superiores eles sofrem essa questão da justiça defensiva não é uma questão que eles são maus eles são malvados e não querem conhecer não é nada disso é como se fosse uma autoproteção do tribunal para evitar aquela quantidade avassaladora de recursos que chegam sob temas repetitivos mas a gente tem que fazer justiça aqui então assim é claro que você deixar de conhecer o recurso tem que acontecer em alguns casos mas para isso hoje em dia a gente tem a mecanismo da transcendência que até é um tema que a gente pode na próxima live discutir eu queria muito te ouvir depois sobre transcendência mas não é o nosso objetivo aqui mas transcendência eu me impressionei que um comentário dizendo que a minha imagem estava ruim eu tentei jogar para o 4G e ficou pior deu uma travada travou geral não, tranquilo acho que vai ficar assim que ele vai acabar mas eu falava então a gente tem outros mecanismos hoje que são mecanismos de evitar essa quantidade de recursos e fazer com que o TST e também o Supremo sejam realmente o corpo superior e exerçam o seu papel constitucional o seu perfil constitucional e aí por conta disso eu acho que tem que usar a transcendência a repercussão geral e não ficar criando minha bateria está fraca vou botar para carregar mas entendimentos que são entendimentos restritivos aí sem uma base legal com o máximo de respeito ao TST mas sem uma base legal uma situação de fazer a bifurcação do preparo com as custas com o depósito repulsado enfim a gente tem que trabalhar esses temas mas isso vai acabar sendo levado pelos advogados é claro na situação que o estagiário errar eu sempre costumo brincar com os advogados em audiência se quando tem algum erro na petição inicial na condição tem que fazer uma emenda é sempre culpa do estagiário então quando o estagiário erra aí a gente vai ter a oportunidade de discutir isso nos processos aí o TST enfim eu acho que a tendência é acabar revendo alguns posicionamentos sim eu quero ver os comentários um pouquinho aqui só para a gente estabilizar a conexão e depois a gente volta porque até muitas vezes o pessoal quando vem uma live muito boa igual está sendo essa às vezes o pessoal fala assim professor ativa os comentários para a gente prestar mais atenção eu acho isso bacana mas eu acho bacana também o pessoal faz meio que uma live paralela aí nos comentários é legal deixar essa interação é muito legal a gente poder responder eles conversarem entre si mas infelizmente a conexão não está ajudando muito então acho que é melhor por enquanto depois a gente volta eu até vi um comentário bem bacana lá no começo da live quando a gente estava falando do seu livro o Marcos Sampaio falou que a esposa dele estudou pelo seu livro e foi aprovada no concurso é uma coisa massa da gente ver nesse tipo de depoimento é bacana isso é uma alegria muito grande saber que a gente está contribuindo isso aí é o que move a gente como professor eu acho que a gente podia falar agora em seguida Felipe da situação que tem em casos que o advogado fica em dúvida se cabe ou não se é exigido ou não um depósito recursal aqui você podia falar um pouquinho para a gente que tipo de situação que a parte é sucumbente mas não precisa fazer o depósito recursal bom o depósito recursal a gente sabe que ele é previsto ele é regulamentado o TST entende assim somente nas situações em que há uma condenação pecuniária condenação de pagar portanto quantia é justamente porque lá pelo artigo 899 da CRT a ideia do depósito recursal é justamente ele servir como garantia da futura execução caso o recurso não seja provido claro então nessa ótica o TST tem a posição bem consolidada no sentido de que condenação e obrigação de fazer sentença declaratória meramente declaratória ou constitutiva em geral ela não vai ser objeto de depósito recursal então depósito recursal o que pode acontecer por exemplo é uma situação em que age uma condenação pecuniária aplicação de uma multa por exemplo que já foi depois cumprida obrigação mas se discute o valor da multa por exemplo aí nesse caso sim então sempre que eu tiver dinheiro envolvido vai ser o caso do depósito recursal então isso já elimina uma série de sentenças que não vão ser sujeitas ao depósito recursal no caso de interposição de recursos fora isso as situações mais típicas são as situações de gratuidade de justiça então a gente sabe que a reforma trabalhista 13467 2017 ela previu lá que beneficiário de justiça gratuita ele não faz depósito recursal e isso vale tanto para empregado quanto para empregador é claro que a gente sabe que o empregador pode ser beneficiário dessa gratuita é claro que a jurisprudência é um pouco mais rigorosa nesse caso principalmente quando a pessoa jurídica se for pessoa física empregador pessoa física a jurisprudência tem aplicado critérios que são os critérios legais de acordo com o salário recebido pelo aquele empregador mas então gratuidade à justiça vai ser a primeira situação em que não vai haver o depósito recursal tem que ser o cuidado também de pensar o seguinte muita gente confunde a instituição filantrópica com a instituição sem fins lucrativos que vem lá marco 8 899 parágrafos 9 e 10 da CLT por quê? porque a reforma trabalhista ela instituiu aqui uma diferenciação então se for um empregador se for um empregador que seja uma instituição filantrópica mesmo que os juízes não defiram para ele gratuidade à justiça então a instituição filantrópica ela fica isenta do depósito recursal é o artigo 899 parágrafo 10 não é isso? é o parágrafo 10 então ela fica isenta e de outro lado no parágrafo 9 a gente tem a situação daquela instituição que é sem fins lucrativos mas não é filantrópica e a diferença disso é muito clara mas às vezes se confunde um pouco eu sempre dou o seguinte exemplo associação de magistrados a gente tem no nosso caso trabalhista ANAMAPA por exemplo ANB associação de magistrados brasileiros é uma instituição sem fins lucrativos ANAMAPA ANB elas não tem finalidade de lucro então portanto elas vão ter isenção de 50% de depósito recursal por que 50% e não 100% elas não vão ser isentos porque ela não faz filantropia associação de magistrados mas que ela tem uma função muito relevante ela não faz um serviço filantrópico então o serviço filantrópico é aquela ideia de um serviço de interesse público como por exemplo atendimento na saúde a ciência social a educação etc sem finalidade lucrativa aí nesse caso quando há essa prestação do serviço público aí nesse caso sim que ela vai ser isenta do depósito recursal mas não das custas isso é importante lembrar porque é o seguinte as custas no caso de filantrópica em princípio elas são devidas elas só não vão ser devidas se além de ser instituição filantrópica o juiz deferir gratuidade de justiça mas em suma essa é uma situação é uma situação então de instituição filantrópica que vai ser dispensada e os outros casos que vem lá no artigo 899 a gente tem a situação por exemplo lá da cadê aqui da empresa de recuperação judicial empresa de recuperação judicial e beneficiário da justiça gratuita são os três casos então que a gente vai ter a dispensa então a primeira limitação que eu fiz é essa então com relação ao tipo de condenação então só a condenação pecuniária segundo lugar as pessoas que são isentas por força de lei e a gente pode trabalhar aqui também com uma outra distinção que vai ser um pouco mais polêmica mas seria um terceiro caso aqui que é a situação do empregado a gente sabe que a situação mais comum para esse trabalho é a situação do empregado ser o reclamante ser o autor da ação mas e até um visto de... opa tocou aqui saiu da terra mas eu mesmo pego às vezes falando acho que é um visto muito comum de quem milita esses trabalhos chamar o trabalhador de reclamante mas esses são conceitos que não são idênticos eu posso ter o trabalhador como reclamado uma ação por exemplo indenizatória movida por um empregador porque aquele trabalhador causou um dano ao patrimônio da empresa ele saiu foi desfiançado e não só foi desfiançado ele saiu quebrando o computador e quebrou tudo uma ação idealizatória eu sempre dou exemplo do turístico mas que é interessante então assim nesse tipo de caso então quer dizer eu vou ter uma reclamação trabalhista o empregador como reclamante e o empregado nesse caso que vai ser o reclamado ele pode ser condenado em pecúnia condenado a pagar dinheiro para o empregador aí vem aquela pergunta e aí será que no caso de empregado condenado em pecúnia será que esse empregado ele vai ter que fazer depósito recursal ou não aí esse é um tema bem polêmico é um tema que a gente pode discutir aqui bastante mas eu vou te passar a minha opinião e depois eu vou ouvir também a sua a minha opinião aqui é a seguinte tradicionalmente a jurisprudência sempre colocou o seguinte olha depósito recursal só a serviço do empregador que é uma garantia de execução isso seria até uma digamos assim uma emanação do princípio da proteção no processo do trabalho aquela ideia de que o processo do trabalho por mais que com relação a provas com relação a ônus da prova o julgamento o juiz tem que ser claro julgado de acordo com as regras de ônus da prova e não com o princípio da proteção mas que o processo do trabalho em si ele pelo menos até a reforma trabalhista ele sempre foi estruturado com essa ideia de que a gente está com partes desniveladas uma parte que está mais abaixo na relação jurídica e outra que está acima e aí portanto o próprio legislador estabelece mecanismos então de tentar equalizar de reduzir esse desnível material que a gente vê então isso resultou por exemplo no atendimento do TST o TST tinha aquele entendimento simulado que falava o seguinte olha no caso do depósito recursal o depósito recursal tem que ser feito em conta vinculada de FGTS o TST falava isso e esse entendimento tinha por quê? não era à toa e por quê? quem tem quem tem conta vinculada de funigratia é o trabalhador é o trabalhador então quer dizer é somente o empregador que vai poder fazer um depósito em conta vinculada então ficava implícito na jurisprudência do TST não só implícito ficava explícito mesmo em alguns lugares mas na suma ficava implícito que somente o trabalhador fazia ou melhor somente o empregador fazia depósito recursal aí vem a reforma trabalhista e muda essa suma do TST ela supera a suma do TST melhor dizendo e passa a prever que o depósito recursal não é feito mais em conta de fundo de garantia mas em conta judicial normal aí dificultou aí dificultou aí a gente pode caminhar para dois cenários aqui possíveis de interpretação o primeiro cenário é dizer o seguinte não se agora essa situação na situação em que o depósito pode ser feito ele vai ser feito não em conta de FTS mas em conta judicial normal isso quer dizer que o empregado trabalhador também fica sujeito a depósito recursal esse é um caminho interpretativo eu particularmente não gosto desse caminho eu acho que o princípio da proteção ele continua existindo ainda ele foi muito litigado muito achatado uma reforma isso é fato mas para mim ele continua existindo então para mim eu vou tomar um sentido diferente eu vou dizer o seguinte depósito recursal é uma garantia lá do artigo 8.1.9 da CLT ele vem lá e todo o sistema é construído com essa ideia então o empregador e não o trabalhador seria uma administração inclusive da proteção então na minha visão mas é um tema que certamente está sendo discutido e vai chegar ao TST esse tema mas demanda que o seguinte se o trabalhador for beneficiado da força gratuita nesse caso ele ficaria isendo o depósito recursal de qualquer maneira aí resolve de um jeito ou de outro vai resolver de outro agora certamente a gente vai ter casos em que o tribunal não consegue o depósito recursal ele é ordenado são situações que não são tão comuns mas que vão acontecer e aí quando chegar ao TST a gente vai ver a posição deles lá se vai exigir ou não o depósito recursal mas aqui é mais um ponto que se o TST entender por exemplo que seria devido depósito recursal nesse caso diante da grande controvérsia seria imprudente que o TST aplicasse o reglamento do artigo 17 que a gente de abrir prazo de abrir prazo e não simplesmente ceifar o recurso numa situação como essa o que você acha? Eu concordo plenamente contigo Felipe antes da reforma trabalhista era mais fácil a confusão que tinha era por causa lá da da instrução normativa número 3 que meio que que orienta sobre o recolhimento do depósito recursal e que mencionava as partes indistintamente como se o trabalhador pudesse ter que fazer o pagamento também concordo contigo inclusive tem uma decisão eu tenho lido praticamente tudo que sai das turmas e eu separei aqui do ano passado teve uma decisão da sexta turma do TST relatada pela ministra Kátia Arruda que ela foi exatamente na sua linha argumentativa que o caso era já na vigência da reforma trabalhista e a sexta turma do TST entendeu que mesmo que o fundamento da interpretação sistemática da questão do depósito em conta vinculada tenha sido perdido fica a questão principiológica que é o que pode nortear essa aplicação e nessa estamos muito juntos bem como no teu entendimento que ainda que assim não fosse seria importante dar oportunidade para abrir o prazo para o recolhimento e a gente tem visto que uma das situações dramáticas né Felipe de gratuidade da justiça é quando o juiz indefere a gratuidade na primeira instância em relação a custas por exemplo o reclamante foi sucumbente ele efetivamente não tem condições de pagar né me perdoe aqui o o xixe né mas a gente não eu creio que a gente não pode seguir o comentário do ministro Roberto Barroso no meio do julgamento lá da da DIN sobre justiça gratuita no Supremo né que ele diz qualquer coisa o advogado paga as custas aí do do reclamante e depois ressar-se se for o caso enfim né agora e aí é um caso dramático porque se o juiz indefere a gratuidade na primeira instância e o reclamante fala não eu realmente não tenho como pagar eu não vou pagar né ele entra com o RO o juiz tranca o RO por deserção ele vai pro AIRO e o tribunal reitera a negativa da gratuidade da justiça o processo morreu porque aí não tem pra onde correr a súmula 218 não cabe recurso de revista contra a corda ou de agravo de instrumento aí cria-se realmente um um problema grave de efetividade a justiça pensando que que acesso a justiça envolve o acesso a jurisdição recursal também né aí realmente é um dos problemas que a gente tem no processo do trabalho sim essa situação que você coloca é muito preocupante porque assim a gente a gente tem eu não sei aí no seu tribunal mas assim eu vejo a magistrada do trabalho em geral muito dividida com a aplicação de alguns temas da reforma até hoje e esse tema de gratuidade é um tema que pra mim é muito evidente eu acho que a reforma nesse ponto eu tenho a opinião de que ela tentou corrigir algumas distorções que aconteceram nas jurisprudências a gente tinha situações geralmente que pareciam um pouco excessivas um empregado que tinha um salário alto de empresa estatal contrato vigente sem comprovar nenhuma despesa além do normal e aí se concedia a gratuidade pra esse cidadão quer dizer talvez de uma forma um pouco elástica demais mas certamente a preocupação que eu tenho é essa que você colocou acesso à justiça porque a partir do momento que a gente tem um sistema que tem o duplo grau de regição como uma regra quer dizer a gente tem em geral a possibilidade de recurso é claro que o duplo grau ele pode ser debatido a gente pode debater o duplo grau até se esperava que o CPC da 2015 fosse um pouco mais digamos intenso nisso restringindo os recursos mas acabou que o CPC da 2015 acabou mantendo a recorribilidade ampla enfim mas a gente pode decidir pode discutir isso no plano doutrinário modificar pra que por exemplo a decisão do juiz seja eficaz de imediato ter uma execução definitiva isso em tese nesse sentido que são muito interessantes quer dizer e aí no caso seria a ONU do recorrente do condenado buscar uma suspensão né mas a execução seria definitiva até segundo momento mas são discussões de leste ferenda que a gente pode ter no futuro agora assim o sistema que a gente tem hoje é um sistema que pressupõe recorribilidade né e a meu ver assim a palavra que eu encontro com todo respeito a quem possa fazer isso mas assim isso é uma perversidade né porque simplesmente uma situação que não se tem fica claro que muitas vezes que o trabalhador não tem como pagar as custas pra recorrer e aí por uma questão eu não sei por qual questão enfim mas uma questão de um rigor excessivo vem essa ceifagem digamos assim o direito de recorrer né então isso estatisticamente acaba sendo bom porque a gente tem um julgamento muito mais julgamentos é muito mais fácil você não conhecer de um recurso de você julgar o mérito do recurso né e simplesmente aquele processo ele vira mais um ali pra estatística né o que é muito preocupante muito triste eu acho que a gente tem que batelar e assim a dificuldade é essa que você colocou porque essa é uma decisão que vai morrer no gabinete regional ali porque não vai caber remédio de revista ali então assim e não cabe o extraordinário também né porque o Supremo já disse que que não cabe não tem repercussão geral questão pertinente a exposto de recurso na origem né então o que se poderia tentar talvez é uma tese um pouco ousada do advogado mas que talvez vale a pena tentar é o mandato de segurança né já que é uma decisão irrecorrível o mandato de segurança é que vai começar no próprio tribunal regional né e aí caberia um RO no mandato de segurança para levar o PSD à questão seria uma possibilidade aí talvez mais ousada num caso de extrema injustiça né talvez fique evidente o trabalhador desempregado por exemplo né enfim mas são reflexões aqui nossas talvez eu tenha uma aposta chegar ao PSD dessa forma é mas é bem bem difícil mesmo né é muito bom até teve um comentário do Guilherme aqui para a gente ver que realmente vai a gente vai aparecendo com novos problemas ele questionando aqui se a situação da da pandemia não seria fundamento para isentar o depósito recursal do empregador né a gente tem que ver caso a caso mas claro que a a pandemia é um elemento adicional eu diria né que deve ser levado em consideração no exame da gratuidade em si de qualquer parte ainda que seja uma pessoa jurídica né agora é querer usar como regra né como eu tenho visto uma ou outra manifestação né que agora na na pandemia tem que flexibilizar tudo não pagou o acordo a gente dá um novo prazo sem aplicar multa eu acho que aí alto lá tem que ver caso a caso né para que a gente não permita também a a mal utilização né da da crise por quem às vezes nem precisa desse tipo de expediente de vantagem processual Perfeito Perfeito porque a gente tem realmente situações conforme você falava eu estava pensando aqui a gente sabe que lá pelo CPC inclusive a gratuidade de justiça ela pode ser concedida de forma parcial então quer dizer isso pode conceder a gratuidade para certos atos Boa lembrança né então assim a gente poderia ter uma situação em que por exemplo se o empregador realmente o reclamado se ele comprovar que a sua empresa fechou o estabelecimento fechou por exemplo ele foi estabelecido aceitado pela pandemia por exemplo ficou pelo ato do governo ficou impossibilitado de abrir as portas por dois meses talvez num caso como esse para garantir o contraditório o juiz pudesse conceder sim gratuidade para esse ato do depósito recursal para o ato de interposição de recursos por exemplo seria uma ideia interessante mas a gente sabe a gente sabe que esse tipo de ideia é muito difícil muitos juízes vão ser resistentes a isso porque assim primeiro ninguém vai achar que a sua decisão está incorreta nós juízes tendemos a achar que a nossa sentença é correta está correta aí quando você vê o recurso contra a sua sentença é claro que isso é uma tendência que tem que ser brecada mas se você puder brecar o recurso seria melhor talvez então assim mas isso é mais uma questão psicológica aí viu Felipe isso aí me vem à mente um texto do professor Cândido Dinamarco para mim um texto clássico dele um livrinho estou tentando lembrar o nome aqui do livro mas um livro que ele publicou acho que uns quatro, cinco estudos só antes do novo CPC e ele tinha um texto muito bom traçando as diretrizes e distinções das cautelares e da tutela antecipada e aí num determinado ponto ele tinha uma afirmação lá que eu nunca vou esquecer disso ele defendendo a hipótese que quando o juiz concede a tutela antecipada em especial porque verifica a urgência e a plausibilidade do direito ele defendendo a ideia que quando o juiz for julgar o mérito da causa ainda que o juiz não dê razão para a parte se a matéria jurídica for realmente controvertida que seria prudente o juiz manter na sentença os efeitos da tutela antecipada até que o tribunal confirme se a decisão do juiz está correta ou não é algo que que a gente pensa é impossível eu falar olha eu o meu entendimento não é esse mas como eu posso ter errado eu mantenho a liminar aqui até porque eu tenho certeza que o tribunal daria no mínimo um efeito suspensivo porque você inverte no mínimo inverte a plausibilidade da pretensão essa tese é interessante mas ela é difícil na prática por essa questão prática que você falou que o juiz ele não vai jogar contra o próprio time ele vai pegar a bola e botar contra o próprio gol enfim mas assim e também quando a gente está na cognição judicial porque a cognição judicial da medida antecipatória cautelar ela é rarefeita ela é superficial e na sentença a cognição ela já é completa então o juiz a tendência ele está convencido de que ele está certo na sentença e que ele errou antes se for o caso então por esse motivo eu acho que é muito difícil mas essa é a situação então assim mas eu acho que por mais que há essa tendência eu acho que o juiz ele tem que ser ele tem que ser mais complacente nesse ponto do preparo então assim eu falei isso inicialmente era a situação da gratuidade e me lembra aí que eu acabei desviando aqui o foco era a situação em que o juiz ele negava seguimento ao recurso não é isso? negava seguimento ao recurso porque eu entendi aqui enfim eu esqueci perdi um pouco aqui o raciocínio da situação a gente abriu um parêntese aqui mas eu acho que a gente já conseguiu dar o recado eu aproveito para responder a pergunta que a professora Candice lá de Montes Claros de Minas Gerais tem acompanhado o trabalho aqui perguntou se a live vai ficar gravada vai ficar aqui nas 24 horas e eu vou baixar também para subir para o YouTube inclusive compartilhar depois se o professor Felipe quiser subir em alguma plataforma das suas redes sociais acho que a gente tem uns 10 minutinhos eu vou propor um último tema aqui para a gente debruçar que dá muita dúvida para o pessoal aquelas situações em que existe litos consórcio e os reclamados precisam recorrer e aí tem algumas regras se for situação de responsabilidade solidária se for situação de responsabilidade subsidiária seria bacana Felipe você abordar tanto em relação às custas quanto em relação ao depósito recursal como é que seria o tratamento acertado perfeito bom sobre isso a gente tem que lembrar que tem uma súmula do TST salvo em dana 128 que ela fala do depósito recursal acho que é o inciso segundo ou terceiro que menciona a situação de condenação acho que subsidiária solidária mas onde seria ali solidária a gente vai aplicar o mesmo raciocínio para a condenação subsidiária e o raciocínio aqui para simplificar é muito simples o raciocínio aqui é o seguinte para eu saber se o depósito recursal também as custas se elas vão aproveitar o outro de desconsorte quer dizer então digamos que eu tenho o desconsorte A e o desconsorte B dois reclamados para eu saber se o depósito recursal de um aproveita para o outro eu tenho que saber o que ele está alegando no recurso então a selecação do recurso é a seguinte olha por exemplo os dois falam essa digamos que haja uma condenação solidária inicialmente solidária aqui dos dois em horas extras situação de grupo econômico e o grupo não está sendo discutido no recurso desde a fase de conhecimento ninguém discute o recurso ninguém discute o grupo bom se o grupo não está sendo discutido a condenação solidária das duas em pagar horas extras isso quer dizer que o depósito recursal que uma fizer as custas que uma depositar elas vão aproveitar a outra por quê? porque nenhuma delas está pedindo para ela ser excluida do processo então assim se o recurso de qualquer delas for provido a condenação deixa de existir se o recurso for desprovido a condenação se mantém e o depósito recursal já foi feito ali então esse consórcio ele não é um desconsórcio unitário totalmente mas ele acaba se tornando uma certa aumentariedade em grau recursal porque se eu tenho dois tremedores solidários e a solidariedade não se discute eu posso dizer então que esse recurso ele acaba gerando desconsórcio unitário ou seja ou a condenação vale para os dois ou não vale para nenhum e aí por isso que eu faço um depósito recursal só e esse raciocínio vale também para o dever do serviço diário ou seja se por exemplo digamos que a segunda reclamada chamadora de serviços né cancelização a segunda 331 inciso 4 a segunda reclamada ela recorre questionando as horas extras dizendo olha a testemunha não provou a extra aqui por exemplo mas a segunda reclamada não está discutindo aqui a sua responsabilidade ela admite realmente que a tomadora de serviço todo o período ela foi tomadora nesse ponto aí é mais uma situação de desconsórcio unitário com relação a parcela eu tenho dito isso e algumas pessoas às vezes escutem comigo escutem claro no sentido de não concordar comigo mas eu tenho dito o seguinte olha esse desconsórcio nosso de tanto de servidor solidário quanto de subsidiário é uma situação bem atípica bem frigêneros mas eu posso dizer que ele é um desconsórcio unitário na exata medida em que se reconheça a responsabilidade ou seja a partir do momento em que você reconhece a responsabilidade solidária ou subsidiária a decisão tem que ser igual para os dois ou tem hora e haveria inclusive e haveria inclusive o efeito extensivo né Felipe se o devedor principal no caso da responsabilidade subsidiária se o devedor principal não recorrer não há trânsito julgado em relação a ele exatamente porque assim o recurso nesse caso que a gente não nas horas extras quer dizer se não tem hora extra não tem para ninguém né então essa é uma situação até que a gente pode mencionar depois a súmula 100 do TST aquela que fala o trânsito julgado parcial e nesse caso você não teria coisa julgada parcial com relação ao lixo de consórcio então para resumir é isso né se o argumento do devedor solidário ou subsidiário for de que ele tem que ser excluído do processo nesse caso os dois lixo de consórcio vão ter que fazer o depósito recursal por quê? porque se esse segundo se o argumento do segundo de que ele não é subsidiário que ele não é solidário porque não existe grupo não existe terceirização por exemplo não foi o demador de serviço esse sujeito aqui ele vai ser excluído do processo né ele não vai ser condenado e aí fica só o primeiro e se esse primeiro não tiver feito o depósito recursal o que vai acontecer é eu vou ter uma situação então sem garantia do juízo sem o depósito recursal feito para garantir para iniciar a garantia de uma futura execução ali então é por isso que eu tenho que ver o argumento do recurso o recurso argumenta pela exclusão e eu vou ter que exigir que os dois façam se não se o recurso for só com relação a parcela em si nesse caso então basta que um deles faça o depósito recursal aí eu tenho uma uma pequena divergência contigo né aliás duas primeiro que para mim esse raciocínio só vale para o depósito recursal para custas eu não vejo a distinção porque qualquer um que faça o recolhimento das custas isso vale como preparo das custas para o outro tendo em vista que não haverá a devolução imediata do valor das custas caso a parte seja excluído e tanto faço essa defesa que a gente tem aquela situação maluca lá da súmula 25 do TST de inversão de sucumbência no recurso ordinário que por exemplo o reclamante não era beneficiário da justiça gratuita perdeu tudo recolheu as custas para fazer o RO e o TRT deu provimento ao RO e a empresa para fazer a revista pode aproveitar a guia de custas do próprio reclamante tendo em vista que o recolhimento de custas por ser uma despesa única no processo dirigida a própria máquina estatal não haveria não produzir essa distinção em relação a responsabilidade subsidiária eu digo que é uma uma divergência parcial tópica porque para mim o que vale é uma uma frase que você usou durante a exposição eu tenho que perguntar se quem se o depósito que foi feito se ele pode ser usado para ser convolado em penhora imediatamente ao trânsito em julgado e aí no caso da responsabilidade subsidiária eu trato a situação de modo distinto porque se o responsável principal fizer o recolhimento do depósito recursal eu não tenho dúvida que essa essa guia serve para amparar o recurso do devedor subsidiário agora não o contrário porque mesmo que não haja discussão de exclusão da LID por parte do tomador de serviço que é o caso mais comum no processo do trabalho quando a gente for lá para a execução de sentença para o cumprimento da sentença eu não posso converter o depósito recursal do devedor subsidiário imediatamente em penhora porque primeiro eu vou em cima do patrimônio do empregador que é o devedor principal então esse é o critério que eu particularmente utilizo para dizer que o devedor subsidiário não pode não pode usar a guia do de depósito recursal do devedor subsidiário por conta disso dessa particularidade já que a finalidade do depósito recursal é de garantia da execução mas é um tema bem palpitante acho que dava uma live só para a gente discutir essa questão com certeza a sua argumentação é muito boa sistematicamente é muito boa essa situação específica até abri aqui a súmula a súmula não resolve ela realmente não resolve ela fala do depósito recursal não fala das custas com relação às custas eu até atenderia concordar com você apareceu aqui 30 segundos então vão nos derrubar foi bom demais cara você está aqui muito obrigado e vamos marcar outra por esses dias com certeza foi maravilhoso um abraço Fabiano um abraço pessoal sigam o Felipe lá no Instagram dele pessoal sigam o Fabiano também trabalho lotável vai